Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e misericórdia Não me procure, não procure olhar Para mim, que aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar, só não vá Não pode esquecer, não vá me esquecer Bom gente, o negócio aqui então é sério Yato, o Hyde já foi pro outro lado, junto com a Eto'o Toca, vê se você toma cuidado, vê se fica atrás de mim Não vai se enfiar no meio lá E como são esses gols mesmo, só pra ter certeza? Ah, eles são... eles têm olho branco É, então é aquilo mesmo lá São eles mesmo, Toca, não tem outra dúvida de quem são eles Eu não entendo Não Mas e o Noro, o Tatara... morreram? Eu não sei Como que... Eu não consegui ver Ai, que droga, mas é muitos? Entraram assim e destruíram tudo? Sim, pior que foi exatamente assim Alguiri tá sendo atacada demais Você se machucou? Não, eu tô bem Aparentemente não, mas... Então vamos, já sabe né, Toca? Vamos, vamos logo, porque... Mas que droga Será que é da CCG ou é uma outra tipo de organização? Acho que seja da CCG Tem alguma ideia, Yato? Você que tava lá? Eu acho... Ah, eu acho que também é da CCG, hein? A Sayeta não falou nada Ela foi lá na... Achei que tava com cuidado É Nós vamos ter que fazer a limpa Eu lembro O Alguiri fica naquele pé da montanha Eu tenho certeza E a Hinami? Você viu a Hinami, Toca? A Hinami não Ela tava na Alguiri Ela foi na cafeteria e saiu depois Ela voltou pra Alguiri Que ela ia encontrar a gente Sério? É, então ela pode estar lá no meio Passando perigo Meu Deus Ou ela pode ter fugido ainda É meio esperta Ela não ia ficar lá no meio Ela não ia fugir, eu acho Só se tiver muito perigo mesmo Tá, onde que é? Ok Tô aqui já Bastante perigo lá, hein? Vem, vem, vem Aqui Tá, gente, então... Vamos já pra cima desses caras É, é, é Cuidado Droga É ele, hein Vocês podem... É, são esses troços aqui mesmo Ai, foi um Vamos atacar juntos Vamos atacar em banda Porque eles tem... Ah, droga Não tem mais Isso é desgraçado Só que eles não falam nada Que merda Sim Eu acho que eles são mudos Ah, não sei se eles são... Nossa, tem muitos Ah, droga Eu tô tentando te ajudar Ah, ferrou Ah, cadê o Noro? Cadê o Tatara? Ah, o Noro é impossível Ele ter morrido Ele é imortal Ah Droga, droga Ah Eu tô te ajudando Calma, Koneki Ah Foi Ok, mas eu tô bem Isso aqui Eles não conseguem ultrapassar a minha defesa da Kakuja É tranquilo Tá Aí Eu realmente não acredito Que eles... Droga Como é que eles conseguiram Encontrar Alguiri Será que tem algum Nesse caso Um olheiro Uma pessoa que Que sabe onde... Provavelmente tem alguém dando informações pra eles Então É isso que aparelho Cadê o... Yato Ah, já sumiu Yato sumiu Droga Tá Vem, vamos Vamos continuar Vem, ainda tenho Como Yato pode ter sumido? Eu não sei Ele deve ter ido procurar alguém É, só pode Mas vamos Noro Tô atrás de ti Tatara Ai, tem mais aqui Tunga Me ajuda aqui Sai pra lá Tô tentando te ajudar Ai Nossa, eles estão Parece que eles estão Mais fortes do que o normal Ah Isso é verdade Parece que eles Droga Tem mais aqui Alguma coisa com eles É, eles são muito estranhos Ai Consegui eliminar aqui E aí Elimine isso aí Aqui também Vai Aqui E Tá muito chato Meu Deus Eles são muitos Ai, ele caiu o quê? Caiu o quê? Canequi Droga Ai Droga Tô indo, tô indo Deixa eu ver se tem mais Alguém aqui por cima Cadê o Cadê o Iato? Tô vendo se tem mais Algum aqui Eu tô aqui Ah, está aí? Você apareceu? Não some assim Eu dei a volta Pra vestir alguém Mas eu não achei ninguém Droga Tem mais aqui em cima Nossa, tem muito Ferrou Eu não posso Perder o controle Dessa vez Eu não quero me transformar No coruja Nossa, tem muitos Toma cuidado Touca Eles De onde tá vindo tanto assim? Ai, eu não sei Eles são fracos Só que eles são muitos Aqui já foi Ai Que estranho Eles somente atacam Então vai se machucar também Canequi Não, não tem problema Quanto menos seridos A gente tiver melhor Eu tenho geração rápida Olha, eles vêm Queria devorar É estranho E tem muitos Ai Falta só mais Vai Falta pouco Aí Vamos por aqui Falta pouco Conseguimos Vamos gente Vamos continuar subindo Cuidado, deve ter mais ali em cima Será que tem mais aqui? Aparentemente não Hiname Noro Pessoal Tem alguém vivo? E se alguém ouviu vocês assim? Algum ferido? Ah, mas Nós temos que eliminar todos, né Eles tem que conhecer Quanto que é Tá, aqui não tem ninguém Desse lado aqui É, então vem Continua subindo Tô subindo Aparentemente Tá vazio Eu dei a volta E não achei ninguém também Cheguei no terraço Vem, vem Toca Vem Calma, calma, calma Tem mais aqui Cuida daqueles de baixo Que eu cuido desse de cima aqui Tem lá embaixo Ok Pode deixar que eu Esse aqui parece ser Nossa, ele Que merda, ele é mais forte Tem muita gente aqui Tem um diferente aqui Ele é mais evoluído Nossa, é muito igual a minha Kaguni Ou da Rise Elimina Teve Meu Deus Pode achar que eu cuido desse que tem a Kaguni mais evoluída Pega esses que tem Tá Mais fracos Por que que eles vêm direto em mim? Eu tô tentando Mas parece que eles estão tudo em cima de ti Pode ser mais forte Foi Ele é meio Tem mais um cuidado Foi Ai, toca Eita Desculpa Eu tava mirando nele Isso aqui tá entrando na frente Ai, eu tô bem Volta aqui Acabou? Vem aqui Eu não consigo chegar aí Eu não sou igual vocês Que conseguem voar praticamente O que que foi isso? Cadê o Noro? Cadê a Hiname? Cadê o Raid? Cadê todo mundo? Eles Pois é Só que eles devem ter Não tem nenhuma base secreta Por aqui Por perto Não, toca Eu lembrei Essa aqui é a central Da Da Alguiri Mas ninguém chegava aqui perto Porque eles ficam no centro Eles devem ter escondido em algum lugar Eles não tem nada no subterrâneo Alguma coisa assim Que eles pudessem ter podido Aqui nessa base que eu lembro não Por isso que ela era Porque ela fica no centro Pode ver, ó Tem shopping Tem tudo aqui próximo Por isso que a base principal Da Alguiri é aqui Porque eles sabem Que a CCG não ia invadir aqui Porque ia afetar a população Mas Onde eles podem estar, então? Não sei Será que o Raid A Hiname Mas a Eto A Eto não ia ser sequestrada tão fácil Ela é golendada Coruja Ela é muito mais forte Eles devem ter ido pra algum lugar Eu tenho certeza Eles estão bem Mas tem que descobrir o que aconteceu Será que A CCG Será que o Adima realmente está vivo E ele está por trás disso? Porque ele é No meu ponto de vista Ele é o único Que tem a capacidade É, mas o Adima é o único Que tem a capacidade De enfrentar a Eto Não existe nenhum outro membro da CCG Sim Foi ele que eliminou o Yoshimura Nós precisamos descobrir Aonde eles foram parar agora Aonde está a Hiname Aonde está a Eto O Noro Tatara O Raid Mas tem que avisar também o Uta Pra eles tomarem cuidado Porque ele é um gol Então provavelmente Eles vão caçar Eu acho que agora Nós precisa Andar sempre junto E não ficar mais sozinho Isso é pra você também E ato Você que gosta de viver sozinho Eu acho que chegou A um ponto Crítico Não dá pra viver sozinho Um vai ter que depender do outro Sim Que droga Um vai ter que ver